Eu aproveito também essa importante oportunidade de saudar o senador Riguff, dizer que foi um prazer e uma alegria conhecê-lo, conviver com você no Senado Federal e você pode ter certeza que uma das maiores qualidades raras que você tem é ter espírito público e isso o Senado e a política brasileira carecem dessa característica. Então você volte para casa, volte para a sua família com o dever cumprido, honrado aqui no Senado Federal, se comportou como o Brasil esperava de você e o Distrito Federal. Muito prazer em conhecê-lo e quero continuar, se assim puder, humildemente fazer parte do ciclo da sua amizade. Meus amigos e amigas do Senado, meus companheiros de debates, meus aliados por um Brasil melhor para os nossos brasileiros irmãos. Povo brasileiro, povo do meu Tocantins, sou uma mulher que se sente especialmente contemplada por ser senadora da República. O Senado Federal, senhor presidente, tem 198 anos de existência, caminhando para dois séculos, 200 anos. Nós tivemos 1.607 senadores, 150 senadores homens tiveram mais de um mandato e nesse mesmo período, senador Cajuru, apenas cinco mulheres tiveram mais de um mandato. Uma delas foi Marluce Pinto, senadora Lúcia Vânia, senadora Marina Silva, senadora Maria do Carmo e eu, lá do estado do Tocantins, Cátia Abreu, teve dois mandatos. Em 200 anos, cinco mulheres. Sendo que dos 150 homens, um terço teve três mandatos. E dessas cinco mulheres, apenas Maria do Carmo teve três mandatos. Isso já é motivo suficiente para que eu amanheça e anoiteça, agradecendo a Deus por esse privilégio. Me sinto honradíssima e feliz em ser política do meu país, em ter feito parte da Câmara dos Deputados, em fazer parte do Senado Federal. Muito obrigada, meu Deus, por tanta graça, por tanta honraria e oportunidade. Povo do Tocantins, que pelo voto direto e democrático, me concedeu honrosos 16 anos nessa casa. Cheguei aqui vinda da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2007. Foram, sem dúvida, 16 anos de muito trabalho, muitos debates e de uma luta contínua pela democracia e por um Brasil mais igualitário. Mas, principalmente, foi um tempo de muito aprendizado, um tempo de convivência com algumas das maiores cabeças do mundo político brasileiro. Eu agradeço sinceramente a todos os meus colegas senadores e senadoras que conviveram comigo nesses 16 anos. Obrigada pelo aprendizado, pela paciência, pela convivência e até pelas adversidades, porque nós aprendemos muito nesses momentos das grandes diferenças. é importante estar aqui, não apenas para ocupar um lugar de ser uma das cinco mulheres senadoras em 200 anos, mas a possibilidade de verdade de mudar a vida das pessoas. Fui honrada com a oportunidade de relatar e debater matérias das mais importantes e relevantes para o país. Começo citando a minha iniciação no Senado Federal como relatora da CPMF, o imposto do cheque tão abominado por todos os brasileiros. E eu tive o prazer, a inexperiente novata senadora Cátia Abreu, fazer um trabalho com o meu partido, dos meus colegas e nós, naquele momento, aonde o Brasil avançava, aonde não era mais necessário esse imposto do cheque, nós conseguimos derrubar aqui no Senado Federal. A Ferrovia Norte Sul, uma batalha importante para o meu Tocantins, a Hidrovia Tocantins e o Pedraldo Lourenço. Amigos, nem todas as batalhas são vencidas em um, dois, três mandatos, mas às vezes você deixa uma luta para que outros colegas que venham atrás de você possam continuar e levar os louros, às vezes por um período muito mais curto. Assim foi e assim será o Pedraldo Lourenço, que será derrocado agora numa luta de mais de dez anos sobre a minha batuta, aonde nós teremos uma das maiores hidrovias do país. A votação do Código Florestal Brasileiro, depois de 16 anos de luta e debate, aprovado lá na Câmara por 470 e tantos votos, demonstrando que não houve unanimidade, mas houve um grande consenso. E essa casa, ela é a sua característica principal, produzir consensos. A lei dos portos mistos, privado e público, uma das bandeiras que mais me alegrou, apesar de eu estar longe do mar, mas nunca perdi a visibilidade de que os portos do Brasil estavam fechados depois de 200 anos de abertos por Dom João VI. Ainda com a presidente Dilma, nós votamos numa luta dura nessa casa, contra um lobby poderoso do porto público, nós conseguimos e hoje temos mais de 50 portos privados, tupes terminais de uso privativo, instalados por todo o país. A viabilidade dos transgênicos, da fila dos genéricos na Anvisa, quando passamos ainda pelo eixo arco norte da logística, aonde trabalhei duramente com a presidente Dilma e a casa civil, para que o Brasil pudesse ser visto de trás para adiante. Não apenas com os olhos para o sul do país, mas que o norte, a saída norte desse país pudesse ser vista para dar competitividade à produção agropecuária brasileira. Durante a pandemia, o quanto nós fizemos nessa casa para o povo brasileiro? O auxílio emergencial, o Pronamp, que tive a honra de ser chamada Jorginho Melo, o pai do Pronamp e eu, carinhosamente, como a mãe do Pronamp, aprovamos esta casa, mais de 70 bilhões de reais para acudir às mil e pequenas empresas do país que se sentiam enfraquecidas, fragilizadas por estarem fechadas durante a pandemia. Mas tenho muito orgulho de ter implementado no meu estado e zerado a fila de cirurgias de cataratas no Tocantins, exclusivamente com emenda parlamentar. Minhas emendas extras, minhas emendas individuais, minhas emendas de bancada, 12 mil cirurgias no estado de 1 milhão e 200 mil pessoas e ainda temos recursos para chegar a 15 mil cirurgias até o dia 31 de dezembro de 2022. Os marcos legais que Rodrigo Pacheco tanto exibe em nome do Senado Federal, participei ativamente estudando como louca, como uma boa aluna, como uma boa estudante e não como uma estudiosa que sabe pouco mais do que nada. Mas participando ativamente da lei de licitações, do marco regulatório das startups, do marco regulatório das ferrovias e com muita luta consegui convencer os meus pares sobre o direito de passagem das empresas menores que possam ser viabilizadas e baratear o custo do frete ferroviário. A BR do marco, a cabotagem que tinha patrocinado por este governo atual, instrumentos para que ela ficasse mais restritiva e nós conseguimos furar esse bloqueio e fizemos com que a cabotagem pudesse de fato, com a ajuda do setor privado brasileiro e do Congresso Nacional, fazer com que a cabotagem, a navegação de porto a porto brasileiro pudesse de fato ser democratizada e não concentrada para cinco, quatro maiores empresas do mundo, mas viabilizar as empresas nacionais. O marco regulatório do saneamento que nós já estamos vendo estados no Brasil avançando cada dia mais em financiamentos e investidores de toda parte do mundo. O piso salarial da enfermagem, um compromisso da nossa campanha e que está sendo honrado hoje no Senado Federal por Rodrigo Pacheco e pelos colegas senadores por unanimidade, mas também a recuperação do piso salarial dos agentes de saúde e endemias. As leis a favor das mulheres, quantas leis a bancada feminina com a ajuda dos senadores, dos homens senadores da República, nós aprovamos combatendo a violência com medidas protetivas, mas principalmente um dos orgulhos que tenho é a modificação do marco das candidatas mulheres com financiamento de campanha, não só de campanha, mas também de mandato. Medidas contra o racismo, patrocinado aqui pelo senador Painho. Medidas a favor do meio ambiente, da redução das emissões e quero aqui registrar que Rodrigo Pacheco foi um presidente que bancou forte e firme como um esteio de arueira, nós que somos produtores rurais sabemos o que significa isso, a democracia brasileira e não permitiu que essa casa se aproximasse um milímetro sequer, se afastasse um milímetro sequer da democracia. Quero destacar também que nesses 16 anos me ausentei por um ano e meio e aqui assumiu em meu lugar senador Donizete Nogueira do Estado de Tocantins, brilhante senador da República do Partido dos Trabalhadores do Tocantins, para ocupar o cargo de ministra do governo Dilma Rousseff, governo interrompido não pelo voto, mas pela política que despreza a democracia. Confesso que de todos esses anos da minha vida, 2016 foi o mais difícil na política. Eu vi de perto uma mulher eleita democraticamente ser tirada, arrancada da presidência da República por aqueles que cultivavam valores políticos com os quais nunca compactuei. No Ministério da Agricultura recebi a missão de fazer uma revolução naquele espaço institucional, modernizar, acabar com os lobbies que privilegiavam meia dúzia de empresas exportadoras. Abrindo em um ano e meio duas voltas ao mundo eu dei para abrir todos os países que estavam fechados para a carne bovina brasileira e a consequência está aqui até hoje, triplicamos o valor das nossas exportações, mas nem por isso deixamos de abastecer o mercado interno com mais de 70% da carne produzida no Brasil, não vai para outros países, mas para a mesa do povo brasileiro. Ainda digitalizamos todo o Ministério, que ainda era um Ministério de Papel, montamos a Enagro, a grande escola da agropecuária no país, criamos via decreto o Matopiba, a última fronteira agrícola do país que abrange o Maranhão, o Piauí, o Tocantins e a Bahia. E ainda mudamos um marco importante em apenas 90 dias de Ministério, aonde as pequenas e microagroindústrias puderam e podem vender para as cidades vizinhas e para os seus estados fronteiriços, pois estavam proibidos pela burocracia nociva do Estado brasileiro. Lutei muito para que a democracia não fosse banalizada naquele movimento conservador extremo. E por que não misógino e elitista? Preferi ficar ao lado dos vencidos e não dos vencedores. E gostaria, senhor presidente, que o termo vencedores ficasse, em aspas, nos anais dessa casa. Em plena democracia, vi um presidente, sem voto popular, tomar o poder. Segui as minhas convicções e não me arrependi a nenhuma facilidade e não me rendi a nenhuma facilidade que legitimasse aquele momento escuro. Faria tudo absolutamente novamente do que fiz no passado, mesmo com os prejuízos, com os ataques políticos que tive, aonde imaginei que seria meu fim da vida pública. Mas Deus me honrou mais uma vez e novamente. Eu pude continuar na caminhada e me eleger senadora da República. O valor da democracia não se negocia. Meus filhos, netos e futuros bisnetos saberão que estive ao lado da democracia sempre, apesar dos pesares, apesar do momento difícil. Porque você se demonstra de um lado verdadeiro, quando aquele lado não tem mais nada de vantagens a lhe dar. E você, a si mesmo, faz a opção pelo lado mais fraco para honrar os seus valores, para honrar a democracia e, principalmente, dar um exemplo de lealdade. Após o impeachment, continuei no Senado defendendo tocantins e os tocantinenses, defendendo a agricultura brasileira, defendendo a saúde das mulheres e defendendo os valores que aprendi com a minha mãe, dona Vera, e com a vida. Valores que jamais abri mão, pois o meu compromisso com as pessoas, com aqueles que me colocaram aqui e com o Brasil, são fruto de uma história de palavra e de respeito. Fui senadora por 16 anos, graças a Deus. Um orgulho pessoal, mas um orgulho sem vaidade. Afinal, uma mulher produtora rural e com as mãos marcadas pela vida, chegou ao Senado Federal. A minha luta também é contra a fome. E o agro é o nosso principal campo de batalha, como diz Eliseu Alves, um dos fundadores da Embrapa. Fui senadora para fazer a diferença e sei que fiz. Fui senadora para ser diferente e sei que fui. Fui senadora para provocar mudanças e sei que as mudanças aconteceram. Ter feito parte da história do Senado da República foi, sem dúvida, uma honra. Servir ao Brasil, nesse poder legislativo, foi uma bênção dada por Deus, pelo Divino Espírito Santo e pelo povo do meu Estado. Eu saio, mas não esqueço. Estarei sempre à disposição do Congresso e à disposição do povo brasileiro e do Tocantins. Muitas coisas ainda precisam ser feitas, por isso o Senado continuará aqui com Rodrigo Pacheco à frente dessa Casa. Não conseguimos aprovar, senador Rodrigo Pacheco, um projeto desde 2011, ainda de autoria do senador Jorge Bonhaus, que é o Estatuto de Defesa do Contribuinte. Um dos lugares da República onde a democracia não chegou é na Receita Federal. O contribuinte não tem direito de absolutamente nada a não ser ser condenado. Não aprovamos o meu projeto de lei, que acaba com um lobby nocivo que deixa 86 milhões de brasileiros sem carteira de motorista, daqueles que podem ter a carteira de motorista, atendendo um lobby nocivo que encarece, mas vai ficar aqui tramitando na casa e eu entrego a vocês. O serviço militar voluntário para mulheres, já negociado com o Exército, com muita resistência, mas aceitaram fazer um piloto no Tocantins e eu me submeti, mas ainda não foi iniciado. Por que não? As mulheres não podem ser convocadas para o serviço militar, a exemplo de tantos países do mundo, o licenciamento ambiental, a regularização fundiária e, acima de tudo, as três áreas aonde nós vamos, de verdade, afirmar que a democracia existe. Na área da saúde, um critério de eficiência. Não há mais possibilidade de todos esses anos, 16 de Senado, 6 de Câmara dos Deputados, em todas as pesquisas de opinião pública, a saúde ocupa o primeiro lugar como um serviço de saúde, um serviço público péssimo e nós não podemos mais continuar admitindo que isso aconteça, sem parâmetros, com um monte de dinheiro, mas que os parâmetros de eficiência ainda não puderam ser instalados por nós. Esse é o grande desafio do próximo presidente Lula. A educação, aonde nós ainda temos um exército de diretores de escolas, como no meu estado, com indicação exclusivamente política, sem nenhum critério técnico de gerência, de eficiência, pois o diretor de uma escola é como se fosse o CEO de uma micro e pequena empresa. São detalhes minuciosos, mas que o pessoal da educação se ressente? Por que não, como o Ceará, que aprimorou e tantos outros estados, a eficiência da escola, onde é o início de tudo e nós pararmos apenas de elogiar que a educação tem que ser a nossa prioridade? Me ressenti de não ter conquistado a meta número um da educação, que são as creches para as crianças até cinco anos. O Plano Nacional de Educação não conversa, não fala com o Orçamento Geral da União. Nós aprovamos a lei, colocamos e impusemos ao Brasil e aos gestores públicos o cumprimento de metas, mas não garantimos adequadamente no orçamento a quantidade de dinheiro para conquistar as metas estabelecidas por nós, por nós mesmos. Desde Cristóvão Buarque, senador desta casa, que essa discussão se arrasta. E por último, a mais grave de todas, um gigante na produção de alimentos e nós voltamos a ter grande fome e grande pobreza. Esse é um dos assuntos que não é só do Senado Federal, não é só da Câmara dos Deputados, mas nós não podemos deixar que a democracia continue mancando, com uma saúde de péssima qualidade, com uma educação que precisa avançar fortemente e com a fome batendo a porta dos brasileiros. Esse é um desafio de todos nós, claro que inclusive eu, que sou cidadã brasileira, além de senadora que termina o mandato. Saio do Senado com absoluta convicção de que lutei pelo bem contra o mal, lutei pela paz contra a guerra, lutei por quem não tem voz e lutei mesmo quando sabia que ia perder. Lutei por objetivos, por convicções, lutei pelo Tocantins e pelo Brasil, como se deve, com a verdade, com transparência e com bons propósitos. Mas a luta continua, ainda temos uma grande jornada pela frente. A partir de janeiro, o presidente Lula assume a presidência da República e será possível iniciar uma forte reparação histórica e social desses últimos seis anos. Eu estarei na luta pelo fortalecimento da democracia, na luta pelo Estado de Direito, pelos direitos sociais, na luta pelos empresários e trabalhadores do Brasil, da agropecuária, da indústria e do comércio. Seguirei pela luta pelo Brasil e pelos brasileiros. Eu não vou parar. Tenho dentro de mim um desassossego por justiça, por igualdade e por democracia viva, pragmática. Uma democracia que mate a fome dos brasileiros. Uma democracia que gera empregos. Uma democracia que construa pontes de desigualdades. Simone de Beauvoir me ensinou, em seus livros, claro, que devo viver sem tempos mortos. Eu estou viva. Eu estou vivendo um tempo que a vida deve ser cada vez mais valorizada. Aos 60 anos de idade, como eu valorizo a vida? Como eu valorizo a minha estrada? Se alguém perguntar por mim, colegas, não digam que fui para casa. Fui para as lutas que me encontraram há mais de 30 anos. Muito obrigada pela convivência nesses 16 anos. Desejo aos 27 novos senadores e senadoras sorte que assumirão essa casa e força para trabalhar pelo nosso povo. Desejo a essa casa um futuro da melhor qualidade. Desejo aos senhores e senhoras senadoras, colegas, que aqui seguirão. Procure sempre um olhar cada dia mais atento ao povo do Brasil. Agradeço mais uma vez a Deus, a Santíssima Trindade, que eu tenho uma fé inabalável. Agradeço a minha família pelo apoio em todos esses anos. Especialmente a minha mãe e o meu marido Moisés. Agradeço a minha equipe de trabalho, do Tocantins e de Brasília, em nome do nosso soldado Oswaldo Júnior, que se encontra hoje com problemas de saúde, mas já superando com a força dos colegas, com a força da personalidade que ele tem, ele voltará logo, logo mais para outro gabinete de senador. Agradeço ao povo do Tocantins a confiança, a paciência e a tolerância. Agradeço aos agricultores do Brasil o respeito conquistado. Agradeço à democracia por estar no Senado por 16 anos. Agradeço até aos adversários e aos inimigos, que me obrigaram a ser forte, determinada e até vitoriosa. Aprendi a ter coragem com os inimigos. Eles nos forçam a ter coragem. Até a eles eu agradeço por tudo que fizeram contra mim, porque foi exatamente o que fizeram contra mim, que me fizeram ser maior a cada dia. Agradeço aos partidos políticos que puderam me acolher. Agradeço aos amigos que acreditaram, alguns que já até se foram, que me impulsionaram, que me disseram que eu era boa, que me disseram que eu era valente, que me disseram que eu era competente. Aqueles que andaram por toda parte ao meu lado, à minha frente, e em muitos momentos me carregando, em momentos tão difíceis e de algumas fraquezas, ou muitas fraquezas. E são nos momentos de fraqueza que Deus se faz forte e se fez forte durante toda a minha vida e minha carreira. Agradeço aos presidentes dessa casa que eu convivi nesses 16 anos. Ao grande presidente Sarney, um amigo querido. Ao Renan Calheiros, amigo do meu coração. Ao senador Eunício Oliveira. Ao senador Garibaldi. Ao senador Davi. Ao senador Rodrigo Pacheco. Esse mineiro da maior qualidade, da maior estipe, que conduziu essa casa de maneira equilibrada, de maneira tênue, mas valente e corajosa, resistindo aos arroubos dos antidemocráticos. Agradeço aos servidores do Senado Federal. Aos consultores que tanto me ensinaram. Aos seguranças, a todos aqueles que mantinham o nosso Senado tão bonito, tão limpo, tão brilhoso. Muito obrigada a todos vocês. Quero, ainda por último, senhor presidente, se me permite, agradecer ao Supremo Tribunal Federal por tudo que tem feito ao Brasil, especialmente nesses últimos dias. Não quero aqui que os meus colegas da Câmara ou do Senado sintam que há uma disputa dentro de um ringue, que não há uma disputa de poderes. Mas todos nós estávamos vendo que alguma coisa estava errada. No íntimo, no íntimo, todos nós sabíamos que isso não poderia terminar bem. O Senado Federal colocou as coisas, o Supremo Tribunal Federal colocou as coisas no lugar. E agora seguiremos em frente, com todo o respeito ao Congresso Nacional, mas também ao Executivo e ao Supremo. Tenho certeza que encontrará novos caminhos de apaziguar os três poderes tão importantes para essa nação. Mais uma vez, muito obrigada, amigos. Vocês fiquem todos com Deus e que o Espírito Santo seja morada na casa de cada um de vocês, no gabinete de cada um de vocês, mas principalmente no coração de cada um de vocês. Aonde eu estiver, lembrarei de todos com carinho. Muito obrigada. Senadora Cátia, em preitos de reconhecimento, suas e seus colegas desejam prestar saudando-a as homenagens mais do que merecidas. Pela ordem, Sua Excelência, Senador, Presidente desta Casa, Rodrigo Pacheco. Em seguida, Senador Assi Gugax, Senador Cajuru. Senador Pacheco. Obrigado, Presidente Veneziano Vital do Rego.